Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei. Boa noite de nada, cara. Hoje estamos começando aqui às 12 horas de Brasília, aqui onde eu estou. 5 horas da tarde. Boa tarde! E aí, já almoçou? Como é que você está? Vamos trocar uma ideia, bater um papo. Hoje, CP Responde de número 74. Especialmente hoje falando sobre a Maratona de Berlim, que aconteceu no último domingo, o 50º aniversário, 50 anos da Maratona de Berlim. Vou falar um pouco sobre essa Maratona e outros temas, que a galera possa ter alguma dúvida, sei lá, curiosidade. Manda sua pergunta aqui embaixo no balãozinho, para poder trocar uma ideia e falar um pouco sobre essa experiência, sobre corrida, sobre tudo que envolve o mundo da corrida. Então, é só você mandar sua pergunta e vamos nessa. que eu desenrolo aqui com você, o Manuel chegando aí, galera chegando. Eu mesmo? De onde é que vocês estão falando? Eu, nesse momento, estou em Praga. Consegui dar uma escorregada, sair de Berlim. E estou aproveitando que eu estou desse lado aqui do Velho Continente para conhecer um pouco mais de coisas que eu não conheço. Tem esse lá da corrida, né? A gente acaba arrumando umas desculpas para viajar, fazer um turismo, um turismo da corrida. A gente arruma uma prova lá do outro lado do mundo, começa a treinar, juntar dinheiro, fazer tudo para poder correr no lugar. Mas a gente só quer mesmo viver, experimentar a vida, conhecer um pouco mais das coisas, conhecer um pouco mais desse mundo. Porque o mundo é grande, né, cara? É gigante. Uma das coisas que sempre me chama a atenção quando eu vou para uma corrida dessas, como a corrida de Berlim, a maratona, né? Que é uma das maiores do mundo, uma das majors, as six majors, né? As seis provas aí que são consideradas as mais... Sei lá se é credibilidade, mas são as maiores, mais organizadas. Sei que são famosas, não é mesmo? Mas então, quando a gente vai para uma corrida grande dessa, que dá uma maior premiação para os atletas profissionais, prestígios, é que você vê atleta do mundo inteiro. Eu acabei correndo essa prova num bom tempo, num tempo, pô, legal, né? Mas foram três horas, ou duas horas e cinquenta e três minutos o tempo da prova. Beleza? Porra, tempo legal. Caraca, o que eu recebi de mensagem do pessoal falando Caraca, Andrei, você é um monstro, não sei o quê, corre muito e tal. Aí eu olho assim, meu irmão, você tá doido? Que que eu sou um monstro, eu corro muito? Eu não fiquei nem entre os três mil primeiros atletas dessa... Três mil? Não, menti, menti. Pelo menos três mil eu fiquei. Fiquei no top três mil dessa prova da maratona, tá? Eu fiquei em dois... Não sei nem falar o número. Dois mil e quatrocentos, se não me engano. Dois mil e quatrocentos e cinquenta, uma coisa dessa. Tá lá, depois se dá uma olhadinha lá no... Na minha... No numerozinho que tá lá no perfil do Andrei Aschka, que eu botei lá, já esqueci. Mas o ponto que eu quero trazer é que, cara, tem muita gente correndo rápido por aí. E sempre a gente tem que ter uma referência, né? Quando a gente coloca, pô, eu quero subir no podio, eu quero ser rápido. É o que eu sempre brinco. Rápido quanto? Rápido pra quê? Tem um monte de gente que sonha correr abaixo de três horas na maratona. Tem muita gente que sonha correr uma maratona. Então é uma questão sempre de referência. Onde é que tá a sua referência? Onde é que tá o ponto que você bota sobre o seu objetivo? Com quem que você tá se comparando? Com você mesmo? Com o mundo inteiro? Porque por vezes a gente acaba se comparando com o mundo inteiro, com a galera lá de cima. Você se coloca num lugar assim que você fala, Caraca, eu não sou nada. Por vezes, às vezes é interessante, ao invés de você olhar pra quem tá melhor do que você, às vezes dar uma olhada pra trás, pra ver o que a mais você tá fazendo, isso já traz uma certa satisfação, né? Mas não pode trazer o comodismo. Porque quem tá atrás ou quem está à frente de você, não é você. E não sabe o que você quer. Aí a gente parte do princípio sempre, do onde a gente quer chegar. Quem a gente é e onde você quer chegar. O que você quer criar pra sua vida? O que você quer alcançar? Pô, numa prova décima major, você quer ser top mil? Beleza, esse é o seu objetivo. Cara, mas pra ser top mil, você vai ter que correr uma prova pra duas horas e 35 minutos, abaixo disso, pra você ser top mil na maratona. Você quer? Porra, vai nessa. Aí você começa a traçar o caminho, seja abaixar o peso, seja treinar mais vezes na semana, seja trabalhar mais força, seja ter uma maior consistência. você vai ter que criar todo um ecossistema pra você conseguir traçar esse caminho, executar esse caminho pra você atingir o seu objetivo. Quanto mais alto for o seu objetivo, que você traçar pra você, maior vão ser as condições de exclusão de outras coisas na vida que você vai ter que fazer. Você vai ter que cada vez focar mais sobre as coisas, sobre esse objetivo. Isso pra qualquer coisa. Que a gente vai executar. Quanto mais alto é a montanha que você quer subir, maior é o esforço. Então você vai ter que focar mais da sua energia, você vai ter que focar mais da sua atenção, até mesmo da sua saúde, nesse objetivo. E aí, você quer focar toda a sua vida pra isso? Pra esse objetivo? Isso é com você. É sua escolha. E se você quiser, vem com a gente. Vem treinar no Clube Corrida Perfeita, que a gente ajuda a traçar esse caminho pra você chegar lá. Só que lembre-se, o segredo do atleta amador é conseguir juntar todo esse plano aqui. Família, trabalho, descanso, tudo mais. Equilibrar tudo isso pra que você possa treinar com qualidade. E pra que você não se frustre dentro desse caminho que você tá executando. Então, muitas vezes, o primeiro passo é eu consigo esse tempo pra treinar? Esse tempo necessário pra chegar nesse nível? Eu olho pra galera que treina ali, que faz duas horas e trinta, e eu falo, cara, eu não consigo chegar nesse nível desses caras. Não é porque eles são aliens, não é porque se dopam, é porque eles se dedicam de uma forma que eu não consigo me dedicar para o esporte. Pra mim, a vida tem muito mais coisa, tem outras coisas. Tanto que dentro do planejamento, do treinamento, da metodologia que eu criei do Corrida Perfeita, foi exatamente pra gente treinar com mais inteligência. Pra eu treinar com mais inteligência, meus alunos treinarem com mais inteligência, pra gente usar a ferramenta que é a corrida dentro do seu papel. Pra que a corrida seja uma ferramenta pra vida, e não toda a vida em si. Quando eu foco, por exemplo, em fazer treinos que não tenham tanto volume pra você atingir certos objetivos, é exatamente pra que você tenha mais tempo pra executar outras coisas na sua vida. Tem gente que gosta de colocar 120 quilômetros, 150 quilômetros com treino de maratona. Eu acho isso totalmente desnecessário. Mas claro, depende, depende do objetivo do atleta. Eu, nesse meu pico agora, que eu corri essas 3 horas, ou 2 horas e 53, porra, beleza. Tá certo. Eu tenho um certo histórico de treinamento, mas eu nunca treinei em altos volumes. Mas eu tenho um certo background, um passado, um histórico de atleta, que me facilita eu atingir certos níveis. Porém, contudo, eu não cheguei a atingir 120, quer dizer, eu atingi uma semana 120 quilômetros de treinamento na semana. Eu atingi, no máximo, 11 horas de treino numa semana. Então, eu busquei sempre equalizar o que era necessário pro meu corpo pra atingir meu objetivo. Porra, agora, se meu objetivo fosse correr a prova em 2 horas e meia, eu teria que treinar um pouco mais. Mas, porra, só completar uma maratona, fazer um sub-3, é necessário ficar rodando volumes acima de 120 quilômetros na semana? Não. Eu não acho necessário isso. Dá pra gente treinar de formas mais inteligentes que você tenha tempo ainda pra treinar durante... tenha tempo pra viver a sua vida de outras formas. Seja aproveitar mais a família, seja velejar, cara, seja jogar vôlei, beat tênis, o que você quiser a mais pra você fazer, porque a vida é muita coisa. e eu gosto exatamente desse contexto sobre a vida pra gente experimentar várias coisas que isso preenche a nossa própria vida. Pra que a sua vida não seja só uma vida, você possa viver várias vidas dentro da sua vida. São as experiências que nos engrandecem. E isso eu acho positivo. E é isso que eu tento levar as pessoas para que elas possam aproveitar o melhor do esporte sem ficar só no esporte. Mas, claro, depende de cada um e do seu objetivo. Beleza? Bom, as perguntas sobre a maratona haviam feito algumas pra mim lá na página do... na minha página pessoal, lá no André Ascar. Caso você queira acompanhar um pouco lá, dar um pulo lá, me segue, que normalmente eu tô falando um pouco da viagem, mas coisas acontecem e eu compartilho por lá. Beleza? Mas era, tipo, como fazer uma preparação? Como é que é a viagem? É caro demais fazer uma viagem dessa pra Berlim ou pra outras outras cidades, né? Das majors que são todas fora do Brasil, viagens internacionais. São provas que, por si só, a passagem ou a passagem ou a inscrição já é relativamente cara, né? Você vai encontrar a inscrição aí se você cair no sorteio, você ter a graça de ser sorteado como eu fui sorteado na prova de Berlim, você vai pagar aí uns duzentos e... duzentos e dez euros. Que isso aí é em torno de... bota aí vezes seis e dez, que é quanto tá o euro hoje, vai dar uns mil duzentos, mil trezentos reais aí com IOF só da sua inscrição. Fora isso, a passagem de avião. Passagem de avião você vai pagar em torno de uns seis mil reais pra fazer essa perna Brasil, Europa e voltar, né? Mas se você for de executiva, vai sair um pouco mais caro, né? Se você deixar pra comprar a última hora, também sai mais caro. Se você vai ficar num hotel que fica bem na largada, dependendo do serviço, quatro estrelas, cinco estrelas, duas estrelas, o preço é outro também. Então o tipo de viagem que você vai ter pra ter uma experiência como essa de uma prova internacional vai variar bastante. Depende do que tipo você quer fazer, mas eu acredito que com doze mil reais você consegue fazer uma prova dessa. Porra, doze mil reais é grana pra caceta, né? Mas planejando, assim como no treinamento, até que dá pra pagar, né? A gente começa a pagar um pouco antes, continua pagando depois pra ter essa experiência aí de aproveitar a vida, né? as outras coisas. Por que que eu achei mais interessante numa prova como essa na Major? Cara, são cinquenta mil pessoas correndo ali. É um rolê pesado pra qualquer coisa que você vai fazer. A retirada do kit é organizado? É organizado. Mas é muita gente, é muita fila, é anda pra lá, o negócio é gigante. É o tipo de estrutura que você não vê normalmente na sua cidade, no Brasil, pelo menos eu nunca vi, nem perto, o que é, por exemplo, a maratona do Rio de Janeiro, que é a maior maratona que a gente tem. No Brasil, não chega nem perto. É uma confusão, é até... Cara, confusão? Tem confusão. Mas eu até falo que, às vezes, é até mais fácil no Rio de Janeiro de pegar as coisas do que em Berlim. Cara, eu fiquei quarenta minutos parado pra poder entrar no... no... na GAR, no antigo aeroporto lá, o local que era, o local de eventos, porque eu tava esperando dar uma esvaziada no rolê lá dentro pra poder todo mundo entrar e depois fazer o... a retirada. Eu fiquei quarenta minutos na porta esperando pra entrar. Eu e mais uma pancada de gente. Depois desses quarenta minutos andei mais um monte lá dentro pra chegar no local da retirada, pra pegar o número, pra pegar, não sei o quê. Cara, é um rolê grande, né? É muita gente, é muita coisa. Mas a energia também na rua, da própria prova, a organização, é coisa que você só vai viver estando numa prova dessa. É um negócio diferente, né? É gente na rua o tempo todo, é... a positividade, a energia, botando pra cima. Você não corre sozinho em momento nenhum. Impossível correr sozinho numa prova dessa, mesmo relativamente rápido quanto eu tava. Cara, eu tava sempre ou passando ou sendo ultrapassado, principalmente no final, por alguém. E tava cheio. Eu tinha que estar sempre olhando pro lado pra ver se eu não tava atropelando alguém e fugindo de alguém pra não me atropelar. Ter aquela linha tranquila que você escolhe e corre numa prova dessa, não tem. Não houve essa oportunidade. Numa prova como essa, existe a blue line, né? Que é a linha azul que eles traçam querendo dizer que aquela linha ali, se você percorrer em cima dela o tempo inteiro, você vai correr exatamente os 42, 195 metros. Só que... Rapaz, é difícil você correr em cima dessa linha o tempo inteiro por conta do tanto de gente que tem correndo junto. E outra coisa também é que pra fazer as tangentes, por vezes você vai fugir da linha, né? Porque a linha nem sempre é o caminho mais curto, como eles dizem. Muita gente, eu não consegui, mas vários já falaram que correr em cima da linha e não conseguiram fazer a distância dita ali. Que é outro lance que é muito interessante da gente pensar sobre a corrida. porque se a gente fica preso no relógio, o relógio sempre dá uma diferença, principalmente a mais quando a prova tem a distância certa da rodinha. Vai ter sempre uma distância a mais no relógio do que na prova, principalmente prova de 42 quilômetros. Essa mesmo, agora, foram 500 metros a mais que eu corri do que os 42, 195. Bem, 500 metros a mais que estavam no meu relógio, né? No relógio da prova, que é o que vale na distância da prova, que é o que vale o pórtico, é o que vale eu correr mais lento, por assim dizer, no GPS, e eu sei que eu acabei traçando um tanto assim nas curvas. Gente, eu vi pergunta aqui subindo aqui agora, que não deu pra acompanhar, por favor, coloca a pergunta aqui no balãozinho, que aí eu vou, assim que eu terminar de falar, eu vou ver surgindo aqui as perguntas no balãozinho, eu paro e respondo esse negócio. Beleza? Valeu. Olha aqui, a Papa Dovani, o meu também deu 42710, é isso aí, todo mundo que eu vi deu alguma coisa em 700, mas é o GPS que tá errado, a prova tá errada, é o GPS que tá certo, não, não tem isso. Eu já vi muita gente que dá os 42,195, e fala, para não, acabou minha prova, acabou minha corrida. Eu lembro de um amigo meu, cara, isso foi em Porto Alegre, foi 2017, 2017, deu 42,195 no relógio dele e ele parou. Falei, tá doido, não, já deu a maratona. Falei, cara, é lá no Portico, meu irmão, aí tinha mais 2 minutos para correr, para chegar lá. Aí vai saber o que cada um faz com o seu relógio, vai lá e mostra, olha aqui o tempo da minha maratona. O tempo de uma prova é sempre o tempo que sai no Portico, é o tempo oficial, certificado lá, não adianta ficar chorando, principalmente para a galera que busca com um certo tipo de índice, galera que vai para Boston, que tá querendo lá, agora acho que a Chicago também tá com índice. A própria prova de Berlim tem índice, se você tiver um tempo, no meu caso, na minha idade, 2,45, você não precisa cair no sorteio, né? Você vai direto, pessoas rápidas conseguem, né? Porque é muita gente correndo, então eles fazem uma certa forma de excluir outras pessoas e buscam por performance. É justo isso? botar o pessoal que é mais rápido para correr? Cara, eu já me questionei muito sobre isso, sabia? Se é justo, se não é justo botar índice nessas provas que tem grande procura, né? Pô, você tá excluindo pessoas do esporte, é isso mesmo? Mas, será que é melhor as pessoas treinarem um pouco mais e fazerem a prova também? Pô, ir lá para fazer a prova em 6 horas, será que isso também é saudável? Será que ela não pode... Pô, vai lá, busca um pouco mais. Eu acredito que todo mundo que treina um pouco de forma consistente, e a gente vai botar consistência de 3, 4 anos, cara, você é capaz de fazer uma prova abaixo de, pô, pelo menos 5 horas, fácil. 42 quilômetros, 4 anos de treinamento, você faz abaixo de 5 horas. Certeza. Agora, você vai para uma prova já pensando em fazer 5 horas e meia, 5 horas e 26 horas, 7 horas que é o teto. É, eu acho que talvez não seja legal. Então, talvez esse negócio do índice para tempo, para essas grandes provas, pode ser interessante, porque tem muita procura, aí vem a questão de oferta, né, e demanda. E aí o preço sobe, as pessoas, ao invés do preço também ficar muito caro, para não ser um negócio só para quem tem dinheiro, mas para que as pessoas que se dedicam mais ao esporte possam participar da atividade. Eu não sou muito certo sobre isso, mas é uma questão, porque a gente acaba que entra em outra questão, também, sobre o esporte amador. É a quantidade de atleta amador que está utilizando anabolizante e outros recursos para melhor a performance que não são, de certa forma, saudáveis. E, pô, quando a gente apoia, a gente incentiva a performance, muitas vezes a gente cai nessa armadilha. E aí? Precisa de algum recurso ergogênico nesse sentido, proibido, para você melhorar a performance só para correr Boston? porra, para quê? Né? Quem você está querendo enganar? O que você está querendo provar? É a mesma situação do cara que correu no relógio 42195 e parou e falou que correu a maratona? A prova lá? em tal tempo? Mais uma vez a gente volta lá no que eu estava falando do que você quer. O que você quer com a corrida? O que você busca nesse desempenho que você quer nessa distância? Para quê? Para que tudo isso? Essa é sempre uma busca que é pessoal. Cada um tem essa resposta. Muitas vezes o nosso meio, o ambiente que a gente vive ajuda a gente a encontrar esse tipo de resposta. Para que você está praticando esporte? Para que você está correndo? Para que você se dedica? qual é o objetivo dessa ação? Qual é o propósito? E exatamente quando a gente consegue encontrar esse propósito tudo se torna mais fácil. Não é mesmo? Na vida, no esporte, todo esforço começa a fazer sentido. O sofrimento deixa de... Ou a dor deixa de ser sofrimento. Ela simplesmente é uma dor que vai passar até você atingir o seu objetivo. Esse é o pensamento. Deixa eu responder algumas perguntas. Galera, vai surgindo pergunta e pode mandar o que se tiver que a gente está aqui para responder. Paula Góes. Oi, após o meu treino constantemente sinto dor atrás do pescoço. O que será que estou fazendo errado? Paula, olha, sobre a dor atrás do pescoço isso me parece algo relativamente relativo à postura, tem que ver como é que está a sua cabeça porque atrás do pescoço a gente logo pensa da musculatura que faz, né? Isso aí pode ter trapézio e outros músculos que fazem essa função tanto de erguer os ombros quanto de erguer a cabeça. Então, a sua postura pode ter alguma relação com isso. É bom você investigar, observar como que você corre. Outro ponto interessante é você trabalhar para fazer um reforço muscular se for o caso para suportar o peso da sua cabeça e não estressar tanto a musculatura do seu pescoço. Isso tem que ser observado da maneira como você corre e a postura também do dia a dia porque a corrida pode ser só um momento no qual você acaba estressando um pouco mais a sua cabeça essa musculatura porque vai balançar a cabeça vai pesar um pouco mais a cabeça e esse músculo pode acabar ficando tensionado. Beleza? São muitas hipóteses e tem que ser observado de perto. Valeu pela pergunta vamos nessa espero ter te ajudado. Juliane Rocha 353 Devo fazer treinos de musculação não posso fazer apenas os treinos do Corrida Perfeita conforme disponível no calendário. Juliane talvez depende do seu momento no treinamento depende do seu objetivo depende de se esses treinos que temos vários níveis iniciante, intermediário e avançado se estão sendo suficientes para você e o seu objetivo. Se você tem que fazer a mais a musculação eu acredito que para a grande maioria dos atletas amadores não há necessidade mas dependendo do seu nível e especificidade que você necessita é necessário acrescentar alguma coisa de fora em algum treino de musculação em academia tá bom? Algum treino de força botar uma carga a mais mas lembre-se que a gente tem vários treinos no Corrida Perfeita que incluem também exercícios com halteres com kettlebell que você pode aumentar a carga então dá uma olhada nisso que com o aumento da carga já se torna ao meu ver totalmente desnecessário um treino de musculação em academia você pode treinar só com peso livre beleza? Valeu pela pergunta Nita Telli 77 o que é atleta amador? Boa Nita atleta amador é aquele atleta que pratica o esporte por amor ele não pratica o esporte por conta de uma motivação financeira ele não ganha para praticar aquele esporte o resultado dele ou seja o salário dele a grana dele não depende do resultado esportivo que ele tem ele não tem que desempenhar nada no esporte e aí já entra até um outro fator que até influenciadores do esporte eles podem até ser encarados como atletas profissionais porque eles recebem das marcas no qual eles divulgam por conta do desempenho dele ele por conta da aparição dele em eventos em treinos está divulgando ele a marca ele ganha para divulgar a marca praticando o esporte o desempenho dele está ligado o ganho financeiro dele está ligado ao desempenho dele tanto esportivamente nos treinos ou nas provas não necessariamente subir no pódio para ele ganhar dinheiro como antigamente era como os atletas profissionais ganhavam dinheiro que era subindo no pódio participando de competições de alto nível então o que difere realmente do atleta amador do atleta profissional é que um faz por amor que é o atleta amador ele faz aquilo porque gosta sem nenhum fim financeiro ele não está esperando ganhar dinheiro com essa atividade já o atleta profissional ele faz isso por ser a profissão dele o ganha-pão dele aquele esporte desempenhar bem participar bem das provas subir no pódio ter um ranqueamento que ele quer subir e ele precisa de ganhos financeiros sobre esse esporte para mim essa é a distinção entre atleta amador e atleta profissional valeu pela pergunta bom gente e é isso aí você vê né que o atleta amador hoje o mundo está tão mudado que a gente nem sabe mais quer dizer a gente é muita gente mas eu nem sei mais como dizer o que é um atleta profissional o que é um atleta amador porque tem tanto atleta amador treinando que nem profissional e muito atleta profissional treinando que nem amador que é complicado porque se a gente vai só para performance e aí quem que é o atleta aí eu gosto de distinguir entre atletas de elite que tem alta performance e aí para mim é indiferente se o cara ganha para isso ou não ganha porque às vezes o cara é herdeiro tem um rendimento em outro lugar e consegue treinar em alto nível isso é algo até interessante porque a grande maioria dos atletas de trail run até mesmo internacional internacionalmente falando eles têm um outro emprego que não é só o esporte o desempenho esportivo eles trabalham em outros lugares depois treinam também eles não são exclusivos do esporte e isso acaba acredito eu prejudicando na performance o cara não consegue ter dedicação exclusiva aquilo ali é o profissional daquilo tem que ter dois empregos para sobreviver então é interessante porque a gente não vê atletas influenciadores atletas amadores que tem que apresentar um desempenho que as marcas elas bancam eles para estar na prova para realizar mas aí eles já não estão querendo saber se o cara vai ser rápido ou se vai correr muito mas quantos likes aquele post vai trazer qual é a visibilidade que aquilo ali vai trazer para a marca dele tem muita marca que gasta mais dinheiro com influenciador do que com atleta profissional porque o influenciador traz um retorno para a marca muito maior do que o atleta profissional porque a marca quer vender o negócio dela ela quer vender a roupa o tênis seja lá o que for quer aparecer e acaba que o investimento nos influenciadores se torna mais rentável do que o desempenho de um atleta profissional e isso muitas vezes é culpa nossa também que fica batendo palma para o atleta amador ao invés de bater palma para o atleta profissional que se dedica a isso de forma intensa né é mas vai saber esse é o nosso mundo né cara é uma parada muito louca mas é isso aí perguntas galera por favor coloque no balãozinho aqui embaixo que a gente discorre sobre isso e continuando falando um pouco de Berlim Alemanha cara é um choque cultural muito grande por isso que eu acho interessante a gente às vezes sair do nosso país e conhecer outros lugares conhecer o mundão né porque é outra forma de comportamento é outra arquitetura é outra história né que você vai conhecendo os locais onde você está indo e isso de certa forma abre um tanto a sua cabeça para a gente sair dessa pequenez que às vezes a gente se encontra achando que a gente já conhece tudo que a gente já sabe tudo cheio de certeza não é mesmo então às vezes trabalhar na incerteza faz bem para crescer sair um tanto dessa zona de conforto e começar a se sentir menos seguro na certeza ter mais dúvidas isso com certeza faz a gente crescer mas para que crescer também né às vezes a ignorância é uma benção deixa eu olhar aqui mais uma pergunta aqui a Gama Cardoso mandou tenho 97kg e só consigo correr 5km quanto tempo de treino até conseguir 21km Gama Cardoso cara isso vamos lá vamos aos dependes primeiro você tem 97kg você chegou a 97kg agora tipo você deu um pump no seu peso pá pô sei lá meteu o pé na jaca aconteceu alguma coisa você subiu rapidamente esse peso se subiu rapidamente esse peso é mais fácil você rapidamente baixar você baixando rapidamente esse peso você já vai te ajudar muito perder uns 20kg vai te ajudar muito a você fazer menos força para correr você está nesses 97kg há muito tempo quer baixar o tempo você tem 97kg em 1,60m então o seu IMC está lá no alto a composição do corpo está complicada então você teria que baixar uns 60kg viajando teria que baixar uns 40kg para ficar em uma composição interessante para você levar menos peso isso é outro depende então você teria um trabalho menor para baixar o peso eu não estou falando nem do seu treinamento em si estou falando só de baixar o peso porque você baixar o peso facilita já a sua vida para você treinar de forma mais fácil você levar uma carga menor você se deslocar de forma mais rápida então baixar o peso é um direcionamento para facilitar a sua vida não, não vou baixar o peso vou manter com esse peso 97kg então já estou batalhando eu estava no 150kg agora estou no 97kg estou no processo de queda é outro tipo de tratamento é outro tipo de tratamento que eu digo não medicamentoso mas tratamento de se tratar a situação é outro tipo de maneira de lidar porque a gente sabe que tem sempre uma propensão deu uma escorregada que vai ganhar peso de novo o seu corpo já trabalha num certo metabolismo diferente então tem outra atenção está com 97kg e porra desses 97kg eu estou correndo 5km vou manter os 97kg bom o que eu diria é primeiro trabalha bem o ganho de força no seu corpo para que você possa suportar essa carga esse impacto com saúde para você aliviar suas articulações para que você não se lesione então tenha bastante força para que você possa progredir nessa distância o quanto de força o seu corpo vai ganhar a velocidade com que ele vai ganhar força vai depender vai depender do seu treinamento de força vai depender da sua alimentação vai depender do seu descanso então esse é um ponto que também depende de quando que você vai conseguir correr esses 21km a dedicação o seu tempo de treino na semana ah só quero treinar 3 vezes na semana ah eu quero treinar 7 vezes na semana pô posso treinar 2 vezes por dia eu tenho descanso tudo isso vai interferir nessa projeção de quanto tempo você vai treinar quanto tempo você vai ter que treinar até conseguir 21km então é um monte de depende mas sabe qual depende que depende mais se você tem um acompanhamento de um treinador ao seu lado porque você tendo um acompanhamento de um treinador ao seu lado um profissional de educação física para ajustar o seu treinamento te ajudar nesses momentos se você treina mais longo se você treina mais mais curto mais rápido ou mais lento isso tudo vai ser um diferencial que pode trazer saúde para o seu treinamento e você vai ter consistência e com certeza vai ser a maneira mais rápida de você atingir esses 21km então se você não tem um profissional de educação física ao seu lado um treinador para te acompanhar na progressão desse treinamento vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita beleza? é tanto depende que depende de um bom treinador ao seu lado para te levar com segurança nesses 21km beleza? vamos nessa gama espero ter te ajudado cara Lipschmidt estou com 132kg 5km em 48 minutos como melhorar? bom Lipschmidt cara o que eu falei agora há pouco sobre o programa também pode encaixar para você o baixar o peso já vai te ajudar muito para você ficar mais fácil mas o baixar o peso talvez não seja uma situação fácil para você o treinamento de força também entra para que você tenha saúde para que você se mantenha em treinamento você tenha consistência no treinamento para ir progredindo aos poucos essa distância essa velocidade que você tem executado esses 5km para que você possa botar mais intensidade eu acredito que o treino de força nesse sentido se torna essencial para você para você suportar a carga do impacto ao longo desse treinamento beleza? espero ter te ajudado Lipe Gama Cardoso eu tinha 114 ano passado agora tem 179 é a minha altura bom você está no processo de emagrecimento é só se manter Gama e vamos nessa cara vamos nessa que dá para ir aos poucos e vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita para a gente orientar melhor essa carga de treino para que você possa continuar na consistência e atingir o seu objetivo olha o Lipe também eu estava com 170kg com 185 boa Lipe baixou bastante continua o treinamento continua firme na meta que daqui a pouco você vai conseguir baixar essa velocidade ou seja a velocidade mais rápida nesses 5 km que você vem executando continua nesse processo aqui eu acredito que levar uma vida leve ter um corpo leve é fundamental para a gente levar uma vida mais tranquila beleza? valeu bom eu acho deixa eu ver se tem outras perguntas não temos mais perguntas aqui são 5 horas e 34 minutos meio dia e meia aí no Brasil eu estou aqui diretamente de Praga talvez segunda-feira que vem eu volte eu vou tentar buscar voltar na segunda-feira que vem nesse mesmo horário só que eu já estarei em outro local aproveitar que a gente está no Velho Continente aproveitar essa oportunidade e conhecer um pouco mais do mundo beleza? e meio-dia na semana que vem a gente está de volta para trocar uma ideia qualquer coisa me acompanha lá no Andrei Ashkar e vamos trocar uma ideia manda suas dúvidas segunda-feira que vem estamos de volta lado a lado rumo à corrida perfeita valeu aquele abraço tchau 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 que tchau 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 Obrigado.